O lote 1 pediu para voltar, o lote 1 vai indo com R$99,700, 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 olha esse change aí, 2023, olha esse modelo aí de R$130,000, agora R$129,900, R$130,000 por R$99,700, R$99,700, uma, R$99,712, duas, que é a última vez, nada mais, uma, duas, o lote 2 pediu para voltar, como é sobrar ainda, A gente já sabe, 40 anos fazendo leilão, a gente já sabe como é que é, vai com R$230.100,00. Pergunta quem fala mais que R$230.100,00, R$230.100,00, muito nova, uma, R$230.100,00, duas, nada mais, uma, duas, condicional de R$230.100,00 com mais. R$330.000,00, R$1.800,00, é um híbrido, outro padrão de carro, 2020, 24 a par, com arco, direção, automático, R$38.700,00, duas, e R$99.200,00, R$99.200,00, até o sempre ali, R$99.200,00, R$99.200,00, saindo para Pouso do Alegre, uma, R$99.200,00, duas, o braço subiu, faltou dinheiro, parcial lá no cartão, R$99.200,00, uma, duas, vendi, R$99.200,00, foi muito, para Pouso do Alegre, parabéns. Vamos seguir, o lote número 4, o lote número 4, é outro corola, XI, 0.0, 23, grande modelo, faz para retirar, se quiser tirar no mesmo dia, TED e bancada, R$98.600,00, R$98.200,00, R$99.200,00, R$98.000,00, 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 R$98.000 mil, 166 e 100 muito, muito nova muito, muito nova está em 166 e 100, o alto 166 mil e 100 duas, nada mais uma, duas quando foi 166 e 100 no online próximo meu cruz, é o lote 8 se eu vamos com o Safra para pagar a minha conta do Safra no meu CPF 64 mil 64 mil, cabe muito nele ainda, é muito bom é o seu LTZ mesmo que o seu LT, ele estava barato esse é o LTZ, 64 mil 64 mil ou 64 mil reais mais, duas pela última vez nada mais parou braço subiu já pensou uma, duas 64 mil vamos para o próximo com o Ford 1.4217 também no plano com ar, com direção automático top de linha com tudo com tele-solar com tudo que ele tem direito vamos começar com 52 mil e 800 é 80 mil e 800 a tabela é um carro maravilhoso esse é top de linha com o DETO automático tudo quem me fala os 52 mil e 800 para começar no GEP tecnologia alemã Volkswagen vamos lá quem me fala os 52 mil e 800 foi alguém aqui quer falar mais 300 caro maravilhoso esse maravilhoso esse mais 300 53 700 53 700 53 mil e 700 está aqui na minha frente 53 e 4 54 mil 54 mil 54 mil 54 mil 4 mil reais 54 mil 54 mil 54 mil 54 mil 54 mil Até de 58, 59, Jesus Braço, 54, 600, 54, 900, 54, 900, 54, 900, 54, 900, 54, 55, 200, 55, 200, 55, 200, 55, 200, 200, cabe muito linda, 55, 200, e mais 300, 55, 500, 55, 500, 55, 800, 55, 800, 55, 800, e mais 300, 56, 100, 56, 100, 56, 100, 56, 100, e mais 300, e mais 300, 56.100 e 400. 56.400 e 400. Para o Paulo. 56.400. Falei direções paulistas. Agora o Paulo encostava. 56.400. 56.400 e 400. E mais 300. 56.300. 56.700. 56.700 e 700. 56.700. 56.700. Está na sala por enquanto. Duas. O braço está no ar. É deu. 56.700. E o lápis 13 pediu para mandar. Já vamos no nosso Q5. Com 151.600. Eu pergunto se alguém me fala mais. É um achado isso. Este carro aí, por esse preço, é um achado para quem precisa de um carro dele. 151.800, uma. 151.600, duas. Nada mais. Uma. Duas. Condicional de 151.700. A resposta. Vamos para o lote 14. O lote 14 é o corona alto. A direção automático. Até 2021 modelo 24 está pago. Domingo. Então ele vai ter 1.518.000. O carro do Mercedes diz o do carro. Só para ter a referência. Espera. As maiores da CCR que a gente vende aqui. Todas com mais de 1.000.000 de quilômetros. Estão todas aí andando. 94.800. Estão em volta. Estão em volta. Estão em volta a Mercedes. Não sei. Para dar uma olhada de quilômetros. 94.800. Está indo aqui no online. O rolo. 94.812. Indo no online. Dois. O braço subiu. E eu vou vender. 95.300. 95.800. E vou vender. Alguém quer falar mais 500? Fecha na sala. Deixa dentro do online.